Olá, bem-vindos a mais um episódio do PT Talks. Sou Joana Ortecosta. E eu sou o Filipe Retudo Gaspar, juntos novamente para entrevistarmos mais uma líder inspiradora portuguesa. Celebrando o 20º aniversário da IKEA em Portugal, Cláudia Domingos, Country Communication Manager da empresa, vem-nos contar sobre como é estar à frente da comunicação de uma marca tão forte, presente e ligada às pessoas. Uma marca com uma comunicação bastante criativa, mas também orientada para o impacto social e ambiental. Vamos saber mais. Cláudia, muito obrigado por te junteiros a nós. Olá, boa tarde. Bem-vinda, Cláudia. Cláudia, a IKEA, fundada há 80 anos na Suécia, chegou a Portugal há 20 anos. Como é que se celebram esta data e quais são os grandes marcas a sinalar nestas duas décadas no nosso país? É verdade, são 20 anos. Até custa um bocadinho a acreditar. A primeira loja abriu em 2004, na primeira loja, que foi a loja de Alfragir, e onde nós costumamos dizer que começou esta grande história de amor entre a marca e os portugueses. eu acho que há alguns marcos muito óbvios, não é? A primeira loja, obviamente, foi um momento muito importante, foi um momento de lançamento não apenas da loja, mas da marca, do conceito, o que é que era esta nova forma de comprar produtos para a casa, de olhar para a casa de uma forma diferente. Portanto, obviamente, é um marco muito relevante. A partir daí, na verdade, sempre que abrimos um novo ponto de contacto com os clientes, foram sempre grandes festas, que mostram, de facto, não apenas a nossa alegria de estarmos cada vez mais perto de mais pessoas. Quando chegámos a Matosinhos, em 2008, depois Louros, 2010, ou seja, cada vez que abrimos uma nova loja e as duas últimas lojas tradicionais, Braga e Loulé, houve, de facto, foram momentos muito especiais e muito marcantes para a organização. E também para as populações e para a área onde nós chegávamos. Tem sido muito interessante ver uma nova IKEA crescer, e acho que é um marco relevante quando começamos a olhar para novos formatos e novas formas de chegar às pessoas. Vou dizer outro momento muito emocionante, quase foi abrir na Madeira, agora em novembro passado, um estúdio de planificação num centro comercial, algo muito mais pequeno, mas com o mesmo espírito e com a mesma proximidade das pessoas. É muito interessante. Mas nesta celebração, eu acho que se calhar vai, ou que queremos que diferencie esta festa de aniversário, é que mais do que olhar para o passado, estamos muito a olhar para o futuro. Porque sim, são 20 anos juntos, são 20 anos em que a marca mudou a nossa forma de olhar para a casa, mudou a nossa forma de olhar para como vivemos em casa, um ar muito mais descontraído, muito mais real. As casas reais, não as casas de revista, de decoração, perfeitas e a brilhar. Portanto, esta vida real trazida para o nosso dia-a-dia e que nos tira alguma culpa, e que nos tira esta pressão da casa estar sempre impecável. Não, são casas, não é? E são bonitas por isso, e são especiais por isso, porque são as nossas casas. Acho que a Kiá nos deu essa liberdade. Mas acreditamos que, de facto, este momento pode ser um momento relevante para olharmos para o futuro e para os próximos 20 anos. O que é que nós podemos, nós, trazer e o que é que as pessoas e o país nos pode trazer também, não é? Algo sempre muito bilateral. E é por isso que o nosso conceito de comunicação desta grande festa é, estamos há 20 anos juntos, mas ainda há muito por fazer. Porque também passa um bocadinho no nosso espírito, não é? Está sempre tudo inacabado, há sempre alguma coisa a melhorar. E acho que é um espírito muito positivo e que mostra como, na verdade, se calhar até celebramos pouco o passado e celebramos pouco as nossas conquistas. Temos sempre a olhar para, tem a seguir, o que é que é para fazer? Vamos lá, mãos à obra. E acho que é um bocadinho esse o espírito da celebração deste ano. Muito bem. A IKEA distingue-se por combinar design com funcionalidade e preços acessíveis com soluções duradouras. Para passar essa mensagem, tem uma comunicação que nos marca pela diferença e se liga muito aos seus consumidores. Como é que se planeia, constrói e amplifica uma marca nestes modos? Eu acho que está tudo na raiz, na verdade. A forma como a IKEA entrou neste mercado foi muito disruptiva, na perspectiva de... Vocês que já não se lembram, mas eu ainda me lembro, o que é que era fazer coisas, comprar coisas para a casa e ter que fazer escolhas. Eu quero design ou quero um preço que eu consiga pagar? Eu quero um produto que seja feito de forma sustentável e mais consciente, ambientalmente consciente? Ou quer pagar mais? Ou seja, havia sempre aqui uma escolha que os convidava, um compromisso mais do que escolha, que os consumidores eram obrigados a fazer. E portanto, esta nova experiência de primeiro ter tudo debaixo do mesmo teto. Não havia também. O podermos comprar do guardanapo ao roupeiro, do cabide, o estar de facto tudo e eu poder ter uma... Olhar para a minha casa como um todo e ter inspiração para a minha casa como um todo foi de facto muito... É muito relevante. E portanto, as nossas campanhas, na verdade, e a forma como nós comunicamos, eu diria que o grande segredo de as fazer tão relevantes e se calhar tão meaningful, para usarmos a expressão mais corrente, é de facto estarem muito ligados à vida das pessoas. é de serem muito reais, usarmos as vidas reais das pessoas, inspirados nas vidas reais, é de estarmos muito ligados àquilo que é a nossa gama, aos nossos produtos, mas sempre, ou pelo menos procuramos, sempre na perspectiva de que valor é que este produto me traz à minha vida. Mais do que custar 5,99 ou mais do que a promoção que não é de todo o nosso espírito, é muito mais o como é que a minha vida vai ficar melhor, como é que o meu dia a dia vai ficar melhor para eu ter estas prateleiras em casa, ou para eu ter este sofá, ou para eu dormir melhor numa cama, não é? Ou seja, é muito mais a perspectiva do valor e de como é que de facto o meu dia a dia, a minha casa pode melhorar com a ajuda destes produtos e destas soluções. Eu acho que o facto de termos estado sempre muito ligados à realidade do país, estarmos muito ligados aos valores do país e conseguirmos dar esta facilidade ou esta liberdade às pessoas de não terem que fazer escolhas. Eu não tenho que escolher entre funcionalidade e preço, qualidade e preço, não é? E poder dar esta perspectiva de podermos chegar a cada vez mais pessoas, mesmo as pessoas que têm pouco dinheiro, podem ter uma casa mais confortável, mais bonita, mais sustentável. Eu acho que isto ligou muito bem com as pessoas e ligou-me muito bem com os portugueses em particular. E, portanto, as nossas campanhas são sempre planeadas, ou tentamos sempre que elas sejam fundamentadas no valor que vão trazer às pessoas, em qual é de facto o benefício que eu vou levar às pessoas. Este ano um dos nossos temas principais é a arrumação. Como é que soluções de arrumação pequenas, grandes, complexas ou mais básicas, como é que elas me podem ajudar, de facto, a trazer alguma arrumação a uma vida que é desarrumada, naturalmente. Como nós dizemos, a vida é desarrumada e ainda bem, está tudo bem. Portanto, há esta ligação com a relevância da solução, a relevância do produto e, ao mesmo tempo, desconstruir através das vidas reais e daquilo que, de facto, são as necessidades das pessoas. E acho que este match, as pessoas percebem-no muito bem. Estão a falar comigo. Não estão a falar com outra pessoa qualquer. E acho que é um dos segredos da amplificação das campanhas. E acho que isso é muito interessante o que estavas a referir, porque, então, o que estavas a explicar era que a IKEA, enquanto empresa sueca, integrou-se no mercado português, adaptando a sua forma de comunicar, não só para além do lógico, que é o idioma, mas também adaptando-se a essa questão dos valores que caracterizam a sociedade portuguesa e os objetivos. Acho que isso pode servir de exemplo também a outras empresas que se querem piorar no mercado nacional. Nós costumamos dizer que um dos segredos deste amor à primeira vista foi este match com os valores do país, com os valores da sociedade. E isto é visível não apenas na forma como os consumidores, os clientes, adotaram as soluções IKEA e olham para a IKEA como uma referência de inspiração e de soluções e nos procuram, mas também numa outra perspectiva, que também a minha é muito querida, na perspectiva de empregador. As pessoas gostam muito de trabalhar na IKEA. Há uma ótima relação trabalhador-empregador, porque há este match de valores, que são comuns porque a marca é a mesma, não é? E nós tentamos também sermos o mais coerentes possível nesse sentido. Valores como a simplicidade, o descomplexificar aquilo que não é preciso ser complicado. Eu dou um exemplo. Na perspectiva da vida com crianças, a primeira campanha que nós fizemos sobre viver com crianças em Portugal, foi há muitos anos atrás, nós trouxemos as crianças para a sala. Trouxemos as crianças para o quarto dos pais, que havia assim algumas zonas sagradas, não é? As crianças têm o seu quarto e podem brincar. Têm o quartinho para estudar e podem estudar no quarto. Mas desarrumar a sala não, porque a sala é para as visitas, não é? De repente, quando nós mostramos numa campanha uma sala desarrumada, porque as crianças estão a brincar na sala, não é? E viram o sofá ao contrário e fazem uma tenda com uma toalha de mesa e um sofá, há um desmontar de preconceitos, não é? E de lá está, de falarmos a mesma... Nós percebemos como é que é. Os miúdos fazem isto. Nós depois é que temos que arrumar depressa antes que as visitas cheguem. Mas isto é o que os miúdos fazem, não é? Então, porquê escondê-lo? Porquê não adaptar a casa para que isso seja normal, não é? E que seja aceitável. Portanto, acho que na perspectiva de consumidores houve muito essa ligação do... Ah, eles percebem a minha vida. Eles sabem o que é a minha vida. E nós tivemos desde o início uma preocupação em ter uma linguagem muito próxima das pessoas. As campanhas são quase todas feitas em Portugal. E quando não são feitas em Portugal, são adaptadas para que de facto falem a linguagem. Nós temos um misto. Fazemos campanhas, umas campanhas que são produzidas localmente, outras que são globais. Mas em todos os casos, mesmo uma campanha global não é adaptada cegamente. É, pega-se na campanha e perguntamos o que é que é mais relevante para a nossa realidade? O que é que é mais relevante para as nossas casas? O que é que é mais relevante para os nossos preços, não é? Aquilo que pode ser muito relevante para um cliente dinamarquês, se calhar não é relevante para um cliente português. Então, tentamos mesmo dentro do mesmo conceito ajustar isso. Portanto, isso na perspectiva de cliente, acho que foi muito valorizado desde o início. Foi muito valorizado esta produção local, o falar localmente, o usarmos personagens da vida real, exemplos reais, casas reais, isso é muito relevante. E na perspectiva de empregador, esse tal alinhamento de valores é igual. Ou seja, as pessoas encontraram uma empresa onde todos se tratam por tu, onde ninguém tem apelidos, onde o diretor de loja tem a mesma farda que qualquer outra pessoa na loja, nós não conseguimos distinguir. Onde é fácil encontrar a country manager às compras e dizer, olha, não gostei de uma certa coisa que aconteceu. E está ali disponível para isso. Ou dar os parabéns por uma iniciativa que é ouvida na mesma. Ou seja, há uma proximidade e, mais uma vez, tentamos pelo menos que haja uma descomplexificação daquilo que às vezes é complicado. E acho que isso as pessoas valorizam muito. E gostam muito. E gostam muito de se sentir ouvidas e sentir respeitadas. Mesmo quando, ok, às vezes nem sempre consegue agradar a toda a gente. Mas eu fui ouvido, não é? E acho que isso foi muito poderoso e continua a ser muito poderoso na nossa forma de estar enquanto empregador. Portanto, este alinhamento de valores eu diria que é o principal em ambas as dimensões. Sim, que interessante. Esse alinhamento internacional acaba por ser diferenciador e adaptado ao que é Portugal. Mas houve alguma coisa que o mercado português trouxe também de diferenciador à marca global IKEA? Houve algo que tenha sido testado em Portugal que depois se replicasse em outras geografias? Portugal é, muitas vezes, identificado como um país interessante para testes. Somos um país relativamente pequeno no mundo IKEA, não é? E, portanto, muito responsivo a muitos testes. E, portanto, nós somos um país, muitas vezes, identificado para testes de formas de comprar, pequenas gamas, etc. Mas eu diria que o mais relevante, o que nós trouxemos, enquanto país, de mais relevante, e isto eu posso dizer que foi, sei lá, mais ou menos há seis anos atrás, seis, sete anos atrás, foi o momento em que nós chamámos a atenção, a nível de empresa, a nível de grupo, para o tema de estarmos a deixar de ser acessíveis para a maioria das pessoas. A marca que nasceu como uma marca popular, acessível, especialmente dedicada às pessoas que tinham pouco dinheiro e que, portanto, também tinham poucas escolhas, não é? Quanto menos dinheiro temos, menos opções temos. De repente, sofisticou-se um bocadinho, se calhar, ou se calhar complicou em algumas coisas, ou começou a dar destaque a outras gamas e outras formas de estar, que já não eram bem para a maioria das pessoas. E Portugal foi o país onde primeiro foi chamada a atenção isso, que é, meus senhores, nós precisamos de recentrar a marca. E houve um trabalho de recentramento no tema de, como nós chamamos o nosso jargão interno, que é a affordability. Nós temos que ser acessíveis a nível de preço para a maioria das pessoas, e nós não estamos a ser. Ou mesmo quando somos, não o estamos a mostrar, porque estamos a mostrar as soluções de sonho, que são lindas e maravilhosas, mas que, se calhar, as pessoas têm alguma distância para elas. Então, houve aqui um trabalho profundo e estruturado de voltar às raízes, de voltar àquilo que nós somos enquanto marca, e de voltar a pôr o preço no centro, na lógica de, com este preço, eu consigo muito valor, ao contrário, se calhar, de outras empresas, de outras marcas, de outras opções que eu tenho. Portanto, houve aqui um recentrar na nossa estratégia de fundo e de base de, nós somos para a maioria. Nós somos, de facto, temos que voltar ao preço baixo. E toda esta estratégia foi testada primeiro em Portugal, com formas de comunicar em loja, formas de comunicar na web, campanhas, mesmo comunicação interna. Foi Portugal que foi o país que foi o iniciador e o motor desta perspectiva, que eu acho que é muito importante e muito relevante, e que hoje voltou a estar no centro daquilo que é a marca globalmente. Eu acho que esse foi um trabalho muito relevante. Porquê? Porque nós identificámos como, nós somos um dos países da Europa com o menor poder de compra. É um facto, não é? Portanto, eu não posso estar a falar para a classe média alta. Eu tenho que falar para quem pode comprar a NQA. E, portanto, eu tenho que voltar a falar de preço baixo de uma forma interessante. Não é cheap, não é uma segunda escolha, não é o que eu posso comprar. Pelo contrário, é mesmo dar valor àquilo que é um preço baixo. Isto foi muito relevante na altura. E muito estratégico, nesse sentido. Outra coisa que eu acho, outra área onde nós estamos a ser muito pioneiros e onde estamos a trabalhar, mais uma vez, de uma forma muito estrutural, é o tema da diversidade e inclusão. Nós, enquanto marca, enquanto empresa, acho que não há dúvida que está no nosso core do nosso ADN o sermos, de facto, que lá está para todos. E para todos significa também para as pessoas que têm algum tipo de desvantagem, seja no seu background, o que for. E, portanto, há um trabalho, mais uma vez, muito estruturado e muito profundo de trabalho com a diversidade e inclusão em algumas áreas de forma absolutamente pioneira em Portugal. Por exemplo, o tema da etnia. Mais de nenhum mercado estava a trabalhar nisto. Nós identificámos este tema como um tema muito relevante. Há algumas lacunas e percebemos que havia uma... não conversa, por um lado, sobre o tema e, por outro, identificámos que não estávamos a representar a sociedade tal como ela é naquilo que são, por exemplo, os nossos cargos de liderança. E, portanto, nós fomos quem levantou a mão e quem lançou um projeto piloto de trazer... com o objetivo de trazer uma maior diversidade para os nossos cargos de liderança, também a nível étnico e cultural. Fomos pioneiros, trabalhámos nisto de uma forma nós primeiro, a seguir juntou-se os Estados Unidos, mas ainda para já fomos nós, de facto, o país piloto e o país que desenvolveu esta área. O que eu acho que é muito poderoso. Ou seja, não é apenas na perspectiva da nossa parte mais comercial e das gamas, etc., que funciona, mas também a forma como nós estamos a trabalhar internamente e como estamos a desenvolver uma área que não vemos a acontecer em muitos outros mercados, mesmo com outras empresas. Se calhar não com o poder que nós gostávamos que estivesse neste momento. Muito interessante isso que estavas a referir e daqui a pouco a Joana vai pegar nesse tema novamente porque é realmente algo muito diferenciador que a IKEA tem, que é essa questão da responsabilidade social. Mas voltando aqui ao tema das campanhas, eu quero pegar algo que eu também pessoalmente acho muito interessante na IKEA, que é que as campanhas que a empresa tem são muito caracterizadas por serem diferenciadoras, serem criativas, com sentido de humor. Ainda há pouco tempo houve uma campanha que fez bastante furor e são campanhas que, dessa maneira, se conseguem ligar às pessoas. Quais é que foram para ti as campanhas mais marcantes e que mais te orgulhas dos últimos anos? Até porque eu tenho aqui uma relação pessoal, eu tenho que dizer que a primeira que eu devo referir é a primeira de todas. foi a campanha de lançamento da IKEA há 20 anos atrás. Eu não estava cá, eu não estava na IKEA, mas eu trabalhava numa agência que desenvolveu essa campanha. E, portanto, tenho aqui uma relação também pessoal com ela. Mas, na verdade, é uma campanha, eu acho eu que é... Foi a campanha que marcou o tom. Se calhar é por isso que eu gosto tanto dela. A campanha era uma campanha... Foi quando foi lançado o claim do Viva Mais na Sua Casa. Foi o momento em que mais do que... E, reparem, não é uma coisa fácil lançar uma marca como é que há no mercado. As pessoas não sabem como é que se compra, não sabiam como é que se comprava. Tinham percorrer a loja, tirar notas, ir recolher no fim. Nós não explicámos nada disso na campanha. A campanha foi só o tom. É isto. É para isto que nós viemos. É para que tu possas, na tua casa, viver mais na tua casa. Seres feliz em casa. Teres orgulho na tua casa. Então era toda uma campanha, não sei se vocês se lembram, mas era uma campanha muito divertida sobre pessoas que faziam desculpas para ir para casa. Havia uma num casamento que fingia que estava embriagada e começava aos gritos. E o marido dizia, não, não, vamos para casa, vamos para casa. Fazer só o noivo, dizer-me noivo, porque ela adorava o noivo. E o marido levava-a para casa, eles chegavam cá fora. Ela pegava no carro e dizia, estamos safos, iam para casa. Um que estava aos gritos o dia todo, teve aos gritos, aos gritos, aos gritos, aos gritos, aos gritos, chega ao final do dia, está rouco, telefona para casa, para o emprego. Quer dizer, desculpa, eu não posso ir trabalhar, a minha não consigo trabalhar, tudo é. Estava rouco, de facto, tinha estado aos gritos e sentava-se em casa a ver um filme. Era muito provocador até, porque era até contra os nossos valores portugueses. Somos cumpridores, tudo certinho. Nós estávamos quase a pedir aqui às pessoas, liberta-te disso, usa a casa, viva a tua casa. E acho que isto marcou muito o tom, lá está, da empresa, logo no início. Antes de explicarmos o que quer que seja, é, aqui estás bem. Tu estás em primeiro lugar, a tua casa está em primeiro lugar, aproveita a casa. Foi para isso que nós chegámos. E acho que essa é uma campanha que foi muito poderosa e que eu gosto especialmente. Depois acho que houve outros marcos interessantes. Ainda, assim, nos tempos mais antigos, eu gosto especialmente do facto de termos sido a primeira marca em Portugal, que retratou um casal gay. A falar normalmente do, estamos a preparar a casa para o Natal, para os meus pais que vêm cá. Os meus pais queriam que eu estivesse casado com um médico, mas pronto, casei com ele, é o que temos. Ou seja, lá está, mais uma vez, com humor e com naturalidade de trazer também esta mudança social para a publicidade. Acho que também foi, acho que na altura foi subestimado, porque foi muito poderosa. Eu gostei muito dessa campanha. Das coisas mais recentes, não vou falar da campanha de há um mês atrás. O que é que eu gostaria de destacar? Se calhar uma campanha que nós fizemos no ano passado, em maio, se calhar uma que não teve mesmo poder de mídia, portanto, se calhar, que eu gosto especialmente, que foi a campanha que celebrou o Idahot do ano passado. E eu gosto especialmente dela porque foi uma campanha que nasceu de dentro para fora. Porque nós perguntámos aos nossos colaboradores, de forma aberta, nos nossos canais internos, quem é que tem histórias, pessoas da comunidade LGBT ou aliados da comunidade LGBT, que tenham histórias para partilhar de integração ou discriminação, o ângulo que vocês quiserem. E, de repente, tivemos de uma forma espontânea um grande grupo de colegas que disseram que eu tenho histórias para contar e que vieram contar sobre como é que tinha sido até a sua afirmação na família, no mercado de trabalho, com os amigos e como, no caso, a IKEA tinha sido tão importante para eles para se sentirem em paz e num sítio seguro e em casa, como nós dizemos. E foi muito reconfortante sentir, de uma forma espontânea, as pessoas responderam exatamente àquilo que é o objetivo da empresa, que as pessoas se sintam em casa, independentemente da sua dimensão, da sua diversidade. E depois, com base nessa campanha, tivemos uma campanha externa, que era exatamente isto, eram eles a partilhar os seus testemunhos. Era uma campanha de social media e foi uma campanha que gerou muita polarização, onde tivemos muitos haters e onde tivemos até algumas pessoas que decidiram que eu não quero mais seguir a IKEA em social media. Também, mas acima de tudo, um momento de eu vou expressar o meu desagrado dizendo unlike no site, no vosso Instagram, por exemplo. Eu gosto especialmente dessa campanha porque também mostrou internamente o alinhamento, que é, não querem seguir, não sigam, estamos bem. Nós não vamos mudar o nosso rumo porque x pessoas disseram que não gostam daquilo que nós dizemos ou daquilo que nós fazemos. Porque nós acreditamos que estamos a fazer mesmo aquilo que é certo. É dar voz, no caso, a pessoas que passaram por discriminação e hoje estão felizes. E é muito positiva a campanha, é sempre de histórias boas. Até nós, houve uma altura que até desconfiámos do é pá, isto parece, parece que estamos aqui a fazer isto, não é? Somos nós que estamos a escrever o texto. Não, são textos das pessoas. Mas pronto, eu acho que eu tenho orgulho nessa, se calhar, por esse, lá está, por esse poder um bocadinho provocador, que não tinha o espírito todo provocador, mas ao mesmo tempo esta assunção interna de está tudo certo. É isto que estamos a fazer bem feito. E por isso mesmo que se percam alguns seguidores nas redes sociais, os que interações estão cá e vamos conseguir convencê-los de outra forma, se calhar, a voltarem. Portanto, somos inclusivos. Eu acho que esta campanha gosto especialmente. Outras coisas que eu gosto, assim, mais diferentes, gosto muito do facto, durante os últimos anos, termos dito que não fazíamos Black Friday. Nós temos preços baixos todo ano, acreditamos que os preços devem ser assim, e mais, não acreditamos neste incentivo a este impulso consumista e quando as pessoas, de facto, se calhar não precisam desse produto. Não é assim que nós vemos as... E fizemos as Green Friday. Nós chamávamos, em português chamávamos-lhes as... Não era Green Friday, era Buy Back e nós transformávamos em Green. Sim, o Black transformou-se em Green. Onde nós salientávamos a segunda mão. A possibilidade de comprar ou de vender em segunda mão. Portanto, é o olhar para a forma como nós olhamos para os nossos produtos e para as nossas gamas e para aquilo que nós temos em casa, nós consumidores, se calhar de uma outra forma. E acho que isso também é o papel da empresa, não é? De olharmos para o todo, olharmos, no caso, para a questão ambiental e para a questão do consumo responsável e dar uma solução às pessoas. Que é, se calhar, não precisas de comprar nesta Black Friday. Podes vender nesta Green Friday. E podes nos vender os teus produtos que tu já não precisas. Eu gosto de quando nós fazemos as coisas de uma forma menos esperada. Se calhar é isso. Muito bem. Voltando aqui à responsabilidade social. A IKEA é uma empresa que tem uma grande preocupação com o seu impacto e com a sua responsabilidade social e ambiental. De facto, já alcançaram a paridade de género ao nível das lideranças dentro da empresa. Como vimos há pouco, estão a focar-se em espelhar a sociedade no que toca à diversidade étnica. Têm um programa de empregabilidade para refugiados. Tornaram linha de apoio ao cliente numa linha de informação e apoio às vítimas de violência doméstica. E sem dúvida que apresentam uma estratégia de sustentabilidade muito clara e muito bem definida. Acreditas que esta estratégia, assente nos pilares ISG, pode servir de exemplo e referência para outras empresas em Portugal? E achas também que é importante trabalhar em parceria, trabalhar em rede nestas áreas, para que esse impacto seja ainda maior? Grande pergunta. Mas, sim, sim, às duas partes finais da pergunta. Sim, sem dúvida. Ou seja, eu acho que olhar para... Ou seja, ter uma estratégia que é verdadeiramente holística no sentido de olharmos para o nosso negócio, o impacto que o nosso negócio tem, não apenas na vida dos nossos clientes e nos produtos que temos e nas soluções que temos para as pessoas, mas também no impacto social, económico e ambiental que temos enquanto empresa, é essencial. E é muito, lá está muito coerente. Mesmo que se fale de ISGs há relativamente pouco tempo, para nós não está a ser uma transição muito difícil, porque a estratégia já estava assente-se nesta forma. Nós sempre olhámos, por exemplo, para o negócio e as pessoas de uma forma junta. Nós só podemos crescer o negócio se tivermos as pessoas connosco, se as pessoas estiverem envolvidas, se as pessoas estiverem comprometidas com a empresa, se estiverem a crescer no seu desenvolvimento. E claro que isto a seguir, para responder a isto, significa ter estratégias de, por exemplo, de recrutamento e de retenção das pessoas e de envolvimento das pessoas muito poderosas, com benefícios que são correspondentes àquilo que as pessoas precisam e valorizam. Dou um exemplo, já foi no ano passado, em 2023, quando nós percebemos que era essencial subir de uma forma, significativa o nosso salário de entrada, para mil euros. Foi um salto grande. Nós, na altura, já estávamos nos 790 ou 790 e qualquer coisa euros. Mas foi assumido como nós temos, de facto, aqui um papel na vida das pessoas que trabalham nesta empresa. E isto é reconhecido. E, portanto, este partilhar, não apenas da direção e da responsabilidade, mas também partilhar os benefícios e o facto do sucesso da empresa de poder ser partilhado com as pessoas, é, obviamente, muito relevante. E, portanto, essa perspectiva está muito imbuída naquilo que nós somos. E também na estratégia de sustentabilidade, portanto, a parte mais ambiental, se quisermos, não é? Porque os recursos são finitos. Nós temos essa noção desde o início. O nosso fundador, há 60 ou 70 anos, dizia que usar, como é que é em português, é quase coisa como usar coisas a mais é estúpido. Usar desperdício é estúpido. É só estúpido. E, obviamente, que é estúpido na perspectiva financeira, não é? Se nós somos uma empresa que quer ter produtos a preços baixos, também temos de ter custos baixos e ter o mínimo desperdício na cadeia possível para podermos passar o preço mais baixo para as pessoas. Mas também na perspectiva ambiental, porque é que devemos de usar material que não é necessário. E, portanto, o pensar, o produto, a gama, até as nossas famosas caixas planas. As nossas caixas planas nasceram assim e nós temos uma frase interna na nossa equipa de logística, que é que nós não transportamos ar. O ar é demasiado, o espaço é demasiado caro para estarmos a transformar, para transportarmos ar nos nossos caminhões. Isto muda, de facto, o chip interno da empresa, não é? E a forma como nós olhamos para a nossa cadeia de valor. Também na perspectiva ambiental. Portanto, isto para dizer, os ESGs são para nós muito naturais. Esta forma de olhar para os ESGs é muito natural. E estamos muito felizes, na verdade, de estarmos a criar padrões entre empresas. De começarmos a podermos medir todos mais ou menos pelos mesmos padrões e pelos mesmos critérios. Porque o mundo está muito confuso. Todos dizemos muitas coisas, as marcas dizem muita coisa e os consumidores ficam muito perdidos. Os consumidores e os governos e a sociedade em geral. Torna-se muito difícil separar o que é verdade do que não é verdade, do que é relevante do que não é relevante. E, portanto, os ESGs vêm trazer um padrão de comparabilidade, não é? Em que eu consigo perceber, de facto, o que é que esta empresa me está a dizer. Isso tem, de facto, impacto e isso tem valor. E, portanto, eu acho que os ESGs vêm nos ajudar muito. E acho que podem ajudar, de facto, muito as empresas portuguesas, e não só as outras empresas que operam. Porque dão referências, lá está, não é? Dão os estandardos mínimos para podermos operar. E respeitar as pessoas, respeitar a sociedade, ter ética na forma como somos governados, e respeitar o planeta, começam a ser fatores higiênicos. E, portanto, é bom estes padrões começarem a existir de uma forma mais generalizada, comparáveis, mensuráveis, reportáveis. Isso é tudo bom, na verdade. Mesmo que alguns sejam difíceis de atingir, mas, pelo menos, temos um critério comum. Cláudia, para começarmos aqui a chegar ao fim desta ótima conversa que estamos a ter, vamos chegar aqui ao nosso momento de referências que inspiram. Todos nós temos referências e inspirações que, de alguma maneira, nos moldam, pessoal, ou profissionalmente. Quais é que são, para ti, algumas referências que te têm marcado? Por exemplo, livros. Vou dizer, eu não ando a ler tanto como eu gostaria. Mas, pronto, isso é uma parte... Continuo a comprar muitos. Continuo a comprar muitos, se calhar compro mais do que alguma vez, mas estou a acumulá-los com alguma... com alguma... precisão. Eu acho que as minhas maiores referências, na perspectiva mais profissional, na verdade, têm sido as pessoas com quem tenho trabalhado, seja nesta empresa, seja noutras, mas, especialmente aqui na Q&A, eu acho que eu tenho aprendido muito sobre liderança e sobre a forma como olhar para os processos, para as pessoas, e como liderar de uma forma humanística e de uma forma, se calhar, mais cooperativa e mais envolvida. Eu acho que há atrás disso. E eu tenho aprendido isso muito com as pessoas, várias pessoas com quem tenho trabalhado nesta empresa. Desde o meu primeiro chefe, um sueco que me ensinou muito, à minha última chefe atual, também ela sueca, curiosamente. Acho que o lado desta... o trazer dos valores e viver estes valores no dia-a-dia e aprender a lidar com isso, acho que tem sido a minha maior aprendizagem profissional nesta empresa. E o perceber que, se calhar, uma das maiores aprendizagens que eu tive é que eu não tenho que ser duas pessoas diferentes. A Cláudia em casa, profissional, mãe e gestora da casa e das operações familiares, não é diferente da Cláudia, diretora de comunicação. Sou a mesma pessoa. E o poder trazer eu para a empresa e não ter que forçar algo que eu não sou, acho que têm sido as coisas mais positivas. Estava-me a lembrar, agora, na verdade, este fim de semana fui uma peça de teatro que adorei de um autor que eu adoro, que é o Harari. Eu acho que é um filósofo que nos ajuda e que, se calhar, tem sido uma ótima referência para lidar com este tempo em que vivemos, com esta mudança constante, com o incerto, com o não sabemos o que é que aí vem. E acho que eu, que tradicionalmente digo que sou uma pessoa que não gosta especialmente de mudança, eu tenho aprendido a perceber que, primeiro, eu gosto mais do que aquilo que eu digo. E, segundo, que, na verdade, é inevitável. O mundo está a mudar. E acho que a forma como nós estamos também a olhar para esta campanha dos 20 anos é um bocadinho isso, que é que mudou muito nos últimos 20 anos, muito mais do que aquilo que nós, se calhar, racionalizamos a cada momento da mudança. Mas, quando olhamos para trás, as nossas casas mudaram, as nossas relações familiares mudaram, a nossa forma de olhar para um emprego mudou e que traz este desafio engraçado. Então, e os próximos 20? O que é que vão trazer? Como é que vão ser as casas daqui a 20 anos? Como é que vai ser a sociedade daqui a 20 anos? Como é que vai ser o mercado de trabalho daqui a 20 anos? E acho que este tipo de autores, como é o caso do Yuval Harari, ajudam-nos a abrir um bocadinho a cabeça e a olhar para o passado, por um lado, que é, isto já aconteceu, a humanidade é isto, mas vai mudar muito mais e temos que estar preparados para esta constante mudança. Portanto, se eu tivesse que escolher um autor hoje, era este, se calhar pela peça de teatro que fui ver no sábado, mas também porque, de facto, acho que ele tem essa perspectiva de nos trazer aquilo que é tão complexo e tão difícil, que é outra coisa que eu gosto, que é, nós temos um conjunto de vários valores de empresa e temos sempre este jogo que é qual é que é o teu valor favorito? E o meu valor favorito é a simplicidade, porque o mundo é complexo. E nós também, enquanto responsáveis de comunicação e de tentarmos passar a nossa mensagem para os nossos clientes, para os nossos interlocutores, jornalistas, membros de governo, quem seja, o conseguirmos simplificar aquilo que é complexo é uma arte que eu gosto especialmente e, se calhar, por isso é que eu gosto tanto deste autor e, por isso, é que este é o meu valor favorito. Portanto, eu diria que a simplicidade é onde eu gosto de atuar, apesar de, às vezes, ser muito difícil de simplificar. Então, Cláudia, só me resta a agradecer. Muito obrigada por esta conversa e feliz 20º aniversário à IKEA, Portugal. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia, por teres estado connosco e feliz aniversário à IKEA. Aos nossos ouvintes, obrigado por nos acompanharem e contamos convosco no próximo episódio. Até breve.